Fala aí moçada, beleza? Tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você está aqui no meu e no nosso blog Halé. E galera, tem muito tempo que a galera está me pedindo para trazer gameplay de GTA V e eu claro, resolvi trazer e atender o pedido da moçada e dessa vez eu estou trazendo para vocês um mata-mata em equipe frenético. Já estou com a galera no grupo, que é o Bárbaro. Fala Bárbaro. Opa, e aí galera? Estamos na área. Bom galera, estamos no grupo aqui com o Marcos, com o Guilherme, o Fernandinho, o Lohan. Esqueci de alguém aí moçada? Ah, e o Diogo também. Então vamos lá galera, para o mata-mata frenético. Queria lembrar os senhores navegantes que estão no grupo que está proibido de pegar jato. O negócio aqui é frenético. É ruxando, maluco. Aqui é ruxando, maluquete. Aqui é sem medo de ser feliz. Já passou um trouxa ali. Nossa senhora! Errou! Esse foi quadro. Tentei usar ali o poder da matemática, mas não deu muito certo. Vamos lá galera. Vamos lá time, para cima deles. Cigado é milhão. Olha o cara aí. Nossa mãe de Deus. Mataram. Ai meu Deus. Nossa. Ah, eu matei o Guilherme e ele me matou cara. Caraca. Foi frenético. Esse é o filme e fala ao mesmo tempo. Você é o bichão mesmo. Você é o bichão mesmo, hein doido. Caraca, que engraçado. Eu estou com uma faixa preta na cabeça. Que engraçado esse cabelo aqui. Eu não tinha visto isso. Vamos lá time, para cima deles. Está 4x4, hein. Ô bárbaro, seu safado. Sai desse jato aí. Bárbaro, bárbaro. Nossa senhora! Ai, vou morrer. Corre! Caramba. Galera, 5x3 para eles, hein. Para cima deles sem medo, hein. Vamos lá, cadê? Nossa, quase mano. Quase. Corre, corre. É corre, é para um lado, é para o outro, é correr. Ai! Quem que me pegou, mano? Em rede nacional, hein galera. Cadê? 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 Não, você está gravando, você tem que perder, rapaz. Cadá? Que gravando tem que perder o quê, seu vice-presidente? Vamos lá, para cima deles. Pega ele aí, pega ele aí, Diogo. Não! Está atrás da moita. Meu Deus. Pega que ele está atrás da moita. Quem que é aquele? Ô, meu bárbaro. Ô, meu bárbaro. Nossa senhora! Pegou, pegou, pegou! Peguei? Peguei o tal do golpe baixo ali, mano. Peguei o tal do golpe baixo. Não foi golpe baixo, é essa. Ah! Eu estava amando com um cara de horrível. Nossa, velho! Que beleza! Vamos lá. Tem dois ali, tem dois. Ah! Meu Deus. Dá para virar, galera. Dezenove é quatorze, hein? Dá para virar? Para cima deles, Diogo! Ai, meu tanque versículo. Nossa senhora! É nóis, Lohan! Tô foda. Bora para cima deles, galera. Para cima deles. Para cima deles, sem medo de ser feliz. Pena que não tem granada aqui, né? Porque senão vocês estavam ferrados, viu? O que? Deixa ele ver que eu estou explodindo. Pegou, pegou, pegou ele! Pega ele! Nossa, que cagada, mano! Olha o cara jogando! Olha o cara jogando! Pega ele! Pega ele! Pega ele! Nossa, que cagada, mano! Olha o cara jogando! Pega ele! 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 Quando ele tem que meonia? Onde é que eles estão, cara? Ficar camuflando na caverna aqui? Cadê eles? Pega ele! Galera! Espota para mim! Eu não estou sabendo onde é que está a galera, não! Espota para mim! Espota para mim aí! Pega ele! É, você valeu! Nossa senhora, mano. Bem na hora que eu cheguei. Brincadeira, esta fera aí. Esta fera aí, meu. Esta fera aí. Vamos lá, para cima deles. Ah, mas eu estou sem arma. É o único momento que me atiram. Quando eu estou com arma, ninguém me atira. Agora você não vive não, filho da mãe. 29 é 21. 22, vamos diminuir isso aí, galera. A pontuação é 40, hein. Vamos acabar com a hélice. Nossa, eu estava no meio do jogo. Ah, perdemos. Vai, perdemos. Muito, muito. Bom, galera, este foi mais um gameplay frenético de GTA V aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se você não é inscrito no canal, já vai se inscrevendo. E se você quer ver mais gameplay de GTA V, já vai deixando o seu like, seu favorito e falando aí... É, eu quero ver mais gameplay de GTA V. Coloca pra gente. Então vocês podem deixar nos comentários aí se vocês querem que eu continue trazendo mais gameplays de GTA V. No mais, valeu, meu parceiro, Bárbaro. É, estamos sempre aí. Valeu, galerinha. Lohan, Marcos. Valeu. Fernandinho, Beatbox. Beleza, galera. Obrigado pela companhia. Estamos juntos e misturados. É nóis. Valeu, galera. Até o próximo vídeo e fui. Valeu, moçada. Valeu, galera.